E aí, Gui Infantizado, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Desde as instantes já sinto sequela Eu, a Mary Jane, um whisky, 18 anos Uma tonelada de saudade dela Faz descompassar até o coração malandro Desde as instantes já sinto sequela Eu, a Mary Jane, um whisky, 18 anos Uma tonelada de saudade dela Faz descompassar até o coração malandro Logo eu que voar Vida dura por ventura, o cúlpido deixei flechar Se valeu, sei lá Parece loucura, mas louco podem amar Até na garupa do foguete você tá fazendo falta Nós dois é aceleração Não pedi tua saída e nem pedirei sua volta Depois não se arrepende não Desde as instantes já sinto sequela Eu, a Mary Jane, um whisky, 18 anos Uma tonelada de saudade dela Faz descompassar até o coração malandro Quero no mínimo três putona Quero no mínimo três putona E viva a putaria Onde ninguém é de ninguém Pois o bom filho a casa torna E não deixa vazia Por mês invita mais de cem Eu te falei, depois não se arrepende, hein Desde as instantes já sinto sequela Eu, a Mary Jane, um whisky, 18 anos Uma tonelada de saudade dela Faz descompassar até o coração malandro Desde as instantes já sinto sequela Eu, a Mary Jane, um whisky, 18 anos Uma tonelada de saudade dela Faz descompassar até o coração malandro DJ Maqui, sangue e bomba Sempre quis falar isso, né, tá, porra E aí, que funk sabe? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma!